A CIDADE NO BRASIL Você deseja dar Sem me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe deu E o que resta de mim Sorrindo me entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Para chorar Sou minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Sem morta estou O que mais quer você Se tudo já lhe deu E o que resta de mim Sorrindo me entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Sem morta estou Não 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 Eu não lhe dou Nem chime Larga Desse Eu nãoittle Essa é aução Obrigado.